A luta é desanjada. Olha, o estúdio veio para a nossa presença. Vai poder falar com os filhos. E sério, porque sério, porque sério. Se... O namoro, a... Para que luta é desanjada. Olha, o engano, sério, porque a gente... O namoro, a gente é um sonho. Receita o riqueiro brilhante. A luta é desanjada. O tempo, o tempo, o tempo... De V. A luta é desanjada. A samba é desanjada. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que eu sigo Amém. 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 Vamos lá para o M.T. Victorino! E a próxima vez! Amém. 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 A longa time. A longa time. A longa time. Please put your hearts together. A long time. A long time. I am already feeling the presence of Christmas. And I know that Jesus. Is here. Present. Because. This atmosphere. Has been lit by this choir. I want to thank everybody. Who has come here today. To support us. This choir standing here. Is very 15 months old. 15 months. That's a year 3 months old. And. If we can put. If this choir can put up a show like this. I wonder what they can do in the next five years. So. So. I thank God for all of you. Mr. Agis. My brothers. My sisters. Our wonderful founder. Monsignor Asik Bernard. I think he has done. I think he has done. He has something. He told me. Before leaving. I want to thank everybody. Each and every one of you. You will be enemies. You have us at heart. And. We want to promise. Never to disappoint you. We want to wish you. A happy Christmas. And a prosperous new year. Thank you very much. And stay in this. Thank you. Once. 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 It operation. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Música 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 As pessoas que estão lutando e lutando para o desenvolvimento deste choqueiro. E, porém, nós estamos testando o que estamos tentando fazer o que estamos tentando fazer por um número de meses. Vamos lá, e nós esperamos que Deus nos dê mais força e força para continuar a fazer o trabalho e a trabalhar em seu vanyard. Nós desejamos a todos um Feliz Natal e um novo ano em avance. Muito obrigada.